E aí pessoal, nesse vídeo vamos mostrar para você como usar o Zorro Projects, uma visão geral de como ele funciona, ok? O Zorro Projects aí você pesquisa, é um software robusto de gestão de projetos que vai servir para o seu ramo de atividades, se você trabalha com serviço, obras, qualquer tipo de projeto que tenha começo, meio e fim, metas para gerenciar tarefas, até mesmo bugs, que ele gerencia projetos de software, quando você tem que registrar problemas, erros. Então vamos lá, direto ao ponto, acessando projects.zorro.com é onde você vai acessar o seu software. Pronto, entrou a primeira tela, eu já tenho o meu Zorro Projects já criado, ele é recente aqui, só para exemplificar. A ideia é ser dinâmico mesmo, no vídeo eu vou mostrar o resumo de como você gerencia ele, como você pode usar e ter autonomia para criar esses projetos e usar o software da melhor forma. Então aqui a gente tem aqui a parte de feed, onde você é alimentado de informações, tudo que ocorre em todos os projetos, não importa, você vai ser notificado aqui nessa tela. Eu vou clicar em projetos, esse link no menu projetos, ele vai listar todos os projetos para você. Você pode aqui exibir por grupo ou por cliente, se você tem os clientes cadastrados, integrados com o Zorro CRM. Então você também pode visualizar aqui no filtro, do lado direito, uma visualização personalizada, um filtro, eu quero pegar apenas aqueles ativos, aí localiza, ele vai listar só os ativos, e assim por diante, tá? Aqui do lado direito aqui no filtro. Para criar um novo projeto, novo projeto do lado direito superior, você clica, você pode denominar aí o nome do projeto, vamos colocar implementação, implementação Zorro, eu escolho quem é o responsável, eu escolho o modelo, ah, não tem nenhum modelo, ok. Eu vou mostrar ainda como criar um modelo de projeto, que você vai ter a meta, a tarefa definida, o prazo de execução de cada tarefa, isso é ótimo. Você vai aprender. Data de início do projeto, dia 14, data de término do projeto, maio de 23, por exemplo, uma descrição geral do projeto, você pode colocar aqui, visão geral do projeto, ok? Para todos ficarem cientes. Vou explicar essa parte aqui, layout da tarefa, também você pode criar modelos de layouts prontos, ó, um modelo de layout para gestão de rede social, um modelo de layout para implementação de CRM, um modelo de layout de tarefas, eu estou falando aqui de tarefas, tá? Para escola, para projeto de escola, projeto de obra, então a gente pode ter N situações de layout de tarefas. E aqui por grupo, eu tenho um grupo já criado, eu posso criar outros grupos aleatórios aqui, é só um teste, então eu vou colocar no grupo CRM7, ok? Posso agrupar meus projetos para o grupo. Aqui a parte de orçamento, que também é possível integrar com os Oro Projects, ok? Você configura aqui, como se dá esse projeto, ele é com base na quantidade ou com base nas horas, né? E se for com base das horas, qual é as horas orçadas para esse projeto, ok? Ah, método de cobrança, nas horas do projeto e a tarifa por hora, certo? Então aí você tem um resumo aí de como você pode gerenciar e refletir isso no seu projeto. Agora vamos ir para frente aí, o objetivo é ser dinâmico e dar uma introdução rápida do Oro Projects. Porque é robusto, né pessoal? O Oro Projects, ele é grande, então tem muita coisa. Aqui é os módulos que você quer disponível nesse projeto que você está criando, ok? E você vai definir se ele vai ser público, todo mundo pode acompanhar livremente, ou ele é privado, somente aqueles que são convidados, que você coloca, que tem aqui trabalho para executar. Pronto, vamos adicionar. Aí beleza, ele está renderizando. Adicionou o nosso projeto, eu tenho aqui um projeto novo chamado Implementação Zorro, galera. Ok, nossa, fechou, agora está tudo pronto. Não, não tem nada pronto. Nós não temos nenhuma tarefa criada, nenhuma meta criada. Nós não temos aqui nada relacionado ao que importa. E sim, simplesmente, a criação de um projeto com a data e fim desse projeto. Ok? Vamos começar. Agora, nessa criação de projeto, a gente tem que considerar primeiramente a parte de metas. A metas, ele vai estar escrito Marcos aqui, certo? Que é a parte de macro, vamos colocar, ou metas. Clicando, é a primeira parte que você tem que configurar no projeto. Você vai ter aqui todas as metas listadas. Ou seja, você não tem nenhuma, você precisa clicar no botão Criar Nova Meta ou lá em cima Adicionar Meta. Ok? No momento que você adiciona uma meta, vou dar exemplo aqui. É uma meta, etapa 1. Vamos colocar uma meta para finalizar. Da etapa 1, a data de início dessa meta vai ser, vamos lá, 1º de fevereiro. E a término dela vai ser no dia 28. Vamos deixar nesse sentido. Quem é o responsável por essa meta? Eu. Ou vai listar outros usuários, se você tiver, claro, para ser responsável pela meta. E você define se o cliente, o seu cliente vai ter acesso a esse projeto, a essa meta ou não. Ou ela é interna. Interno, somente a equipe interna. Externo, o seu cliente possibilita ver essa meta. E depois eu vou explicar para vocês como você adiciona o cliente aqui, ok? Vamos deixar externo e adicionar. Pronto, temos uma meta. E quando você abre uma meta, você tem que adicionar o quê? A lista de tarefas. Então, vai seguindo aí. Meta, lista de tarefas, adicionar lista de tarefas. Como assim lista de tarefas? Bom, vamos exemplificar. Ah, uma lista de tarefas. Alinhamento do projeto. Vamos dar um exemplo, ok? Pronto. Adicionar lista de tarefas. Aí agora temos uma lista de tarefas, né? Alinhamento do projeto. Agora sim eu vou adicionar. Finalmente eu vou adicionar a tarefa dentro da lista de tarefas. Vamos clicar no alinhamento do projeto e vamos colocar as tarefas aqui dentro. Ah, o que envolve o alinhamento do projeto, ok? Nessa lista aí que a gente tem. Que está dentro da meta 1. Da etapa 1. Vamos colocar a reunião com o cliente. Posso definir aqui, então, criando uma nova tarefa. Eu posso definir quem que vai executar essa tarefa. Posso definir mais de uma pessoa, certo? Data de início dela. Ela vai iniciar no dia 1º e vai terminar no dia 4, ok? Eu posso definir a data de início e fim da tarefa, mas eu também tenho a opção de colocar uma duração. Não, ela vai durar 4 dias, ok? Mas, também, vou colocar a data aqui. Termina no dia 4. Prioridade, baixa, média, alta. Vamos lá, alta. Então, esse aqui, pessoal, é o layout que eu vinha falando anteriormente para você. Essa estrutura de layout, você pode mudar ela inteira. Você pode criar novos campos aqui. Ah, minha empresa é do ramo de marketing. Então, eu preciso aqui de campos relacionados a Facebook, a tarefa de Twitter. Você vai personalizando esses campos aqui para você, tá? Então, vamos aqui adicionar, então, uma nova tarefa dentro da nossa lista de tarefa, alinhamento do projeto, que, por sua vez, está dentro de uma primeira etapa de meta, ok? Então, agora, ele já adicionou. Nós temos aqui a duração de 4 dias, prioridade alta. Então, aqui temos já a tarefa criada, perfeito? Então, agora, eu vou fechar tudo aqui, porque já criamos a nossa primeira meta. Pronto. Agora, temos aqui em marcos, que seria a parte de metas, as metas ativas, etapa 1, certo? Etapa 1, data de início, data de fim. Se eu clicar aqui na etapa 1, ele vai me listar tudo relacionado a essa etapa 1. Começando com a lista de tarefas, alinhamento do projeto, que dentro de alinhamento do projeto, temos apenas uma tarefa. Ok? Vou adicionar mais tarefas aqui. Bom, primeiro, reunião com o cliente. Segundo, reunião interna. Adiciona quem é responsável, coloca a data. E assim por diante. Ok? Vamos colocar mais uma aqui, para exemplificar. Adicionar tarefa. Adicionaremos criação do projeto. Do projeto. A descrição da tarefa. Quem que vai fazer a tarefa. Data de início. E fim. Fechou? Prioridade. E adicionar. Pronto. Temos três tarefas já. Vamos fechar tudo novamente. E agora eu vou mostrar uma visão um pouco mais fácil, né? Porque parece que você tem que ficar clicando em várias coisas para chegar onde você quer. Mas é porque a gente está criando ainda a estrutura de metas. Somente por isso, tá? Mas, aonde você vai usar no dia a dia? Você vai usar aqui em tarefas, né? Que é a parte principal do Zorro Projects. Que você vai ter uma visão das suas tarefas, das metas e das listas. Então, aqui que ele resume tudo para você. Então, olha só que interessante. Quando a gente entra no projeto, vamos lá novamente listar os projetos que a gente tem. Agora a gente tem aqui um projeto chamado Implementação Zorro. Que foi o que a gente criou agora, ok? E temos outros aqui criados anteriormente. Então, eu vou entrar aqui em Implementação Zorro. Ele vai me listar o que eu tenho de tarefas abertas. Se eu, basicamente, clicar em tarefas aqui, eu já vou entrar no meu fluxo aqui de trabalho, né? Onde eu realmente preciso ver o que eu tenho que fazer para executar. Então, eu percebo que eu tenho duas tarefas aqui atrasadas, né? Então, as prioridades estão listadas aqui do lado direito. E aqui a porcentagem de conclusão. Então, eu posso começar a gerenciar as conclusões dessas tarefas, certo? De acordo com o tempo. E também a hora que eu posso estar trabalhando. Eu posso definir a hora de trabalho para cada tarefa dessa, estimada. Ah, como que eu faço isso? Você clica aqui e define quanto tempo que essa pessoa vai ficar trabalhando. Ah, uma hora? Uma hora por dia, porque são quatro dias. Então, se você definir aqui por hora, né? Ah, ele vai ser meia hora por dia. Meia hora por dia. Então, ele vai te jogar duas horas, porque são quatro dias. E aqui o log de horas, ok? Interessante você registrar as horas, se o seu trabalho funciona nesse formato, se a sua empresa é nesse formato. Você vai clicar aqui na reunião com o cliente. Vai fazer a reunião legal lá com o cliente. Vai entrar aqui, logs de horas, adicionar o log de horas. Isso é uma opção, né? Você vir e cadastrar quanto tempo você ficou aqui com o cliente numa reunião. Coloca as notas sobre a sua reunião, né? Exemplo, ok, adiciona. Aqui já vai cadastrar, mas você tem outra opção. Se a tarefa está delegada a você, por exemplo, aqui está para o Rodrigo, que sou eu. Um exemplo. Eu posso clicar em iniciar o cronômetro, aqui mesmo, né? E ele vai começar a calcular quanto tempo que eu estou dentro dessa tarefa relacionada a esse projeto. Se eu parar, ele já automaticamente já vai registrar para mim, ó, o log. E eu posso definir mais notas aqui relacionado ao que aconteceu nessa reunião, por exemplo, nesse tempo. Nesse tempo que ele calculou de log. Atualizar, então, ele vai registrar. Fechou. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho três visões aqui para me gerenciar essas tarefas para serem executadas. Eu tenho a clássico, que eu estou agora, a simples, que ela lista sem a listagem de tarefas, né? Sem o principal, a categoria. Ele lista aqui continuamente, continuamente a parte de tarefas. E tem o kanban, que essa parte aqui vocês devem gostar bastante, né? Tipo um trelo parecido, que você pode arrastar e fechar se ela está finalizada, né? E você pode também, que é muito interessante, eu estou listando aqui o kanban por situação. Fechada, aberta. Mas eu posso listar também pela minha lista de tarefas, lembra? Eu, ó, alinhamento do projeto. E aqui vai ter as outras categorias. Ah, por prioridade. Ah, baixa, média, alta. Certo? Eu posso também arrastar e soltar aqui. Ou por porcentagem concluída. Vamos lá. Ah, 0% concluída, 10%, 20%, 30%. E vamos indo lá. Ah, tem 70% aqui, aquela que a gente já finalizou 70%. Ok? Fechou. Então, agora, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla das metas também, vamos criar mais metas. Vamos listar aqui as tarefas, por lista de tarefas. Temos apenas alinhamento do projeto. Ok? E eu posso, basicamente, adicionar mais metas para mim, porque eu só estou na primeira etapa, com a meta da primeira etapa, que é a etapa 1, né? E essas listagens. Vamos entrar novamente lá em metas. Adicionar meta. Posso colocar a etapa 2 agora. Ok? Que ele vai iniciar, vamos iniciar lá no final, no começo do mês que vem. E termina no final. Ele é responsável, eu sou responsável por essa meta, e ela também é externa. Ela pode ser externa para o meu cliente. Adiciona. Adicionar. Temos a nossa meta e adicionamos a lista de tarefas. Vamos colocar aqui uma lista de tarefas. Implementação. Vamos colocar dentro da implementação, as tarefas, que é instalação. É uma tarefa. Defino quem que faz. Defino a data que tem que ser executada. A data de fim para ser finalizada. Prioridade média, baixa, adicionar. Adicionamos uma tarefa. Fecho para ver ela aqui. E vamos adicionar outra tarefa. Configuração. Descrição da tarefa. Quem que vai executar. Data de início dessa tarefa. Dia 5, final da tarefa. Dia 7, prioridade média. Adicionar. Pronto. Temos mais duas tarefas adicionadas para essa meta. E agora podemos adicionar mais uma lista de tarefas aqui, né? Temos a implementação que está relacionada à meta 2. Meta 2. Vamos adicionar mais uma listagem de tarefas aqui. Vamos colocar aqui uma listagem de validação. Então, dentro da validação, nós vamos ter as tarefas de reunião com o cliente. Descrição. E aí, repete, né? Sempre. Repete. Quando você vai criar uma nova tarefa. Vamos colocar para o dia 8. E finaliza para o dia 14. Prioridade. Adicionar. Pronto. Agora vamos ver como fica tudo, né? Vou fechar tudo. Voltar. Vou entrar lá nas tarefas, onde a gente gerencia tudo, só para ver como ficou. E olha lá. Então, isso aqui é basicamente... Eu basicamente adicionei, adicionei sem ordem nenhuma. E aí temos a parte da etapa 2, a etapa 2 e a etapa 1, né? Então, temos duas listas de tarefas na etapa 2, que é a implementação e validação, e uma na etapa 1. Mas está fora de ordem, né? Para reordenar, nós podemos lá em cima, do lado direito superior, na bolinha, as três bolinhas, e reordenar listas. Vamos colocar, então, o alinhamento do projeto para cima, implementação no meio, validação aqui. Salvar a ordem da lista, aqui em cima. Ok? Pronto, salvou. Agora, vou voltar para todas as tarefas. Então, como eu falei anteriormente, a parte de tarefas aqui é onde você vai gerenciar todo o seu projeto. Você vai ter, então, três formas de visualização, como eu já mostrei, e vamos voltar lá no Kanban, para ver como é que está o nosso projeto criado. Então, está aqui. Você tem aqui as três listas, e você pode ir clicando nelas, ok? E criando os seus comentários, né? Você pode jogar comentários, inclusive mencionar pessoas aqui, para elas receberem e-mail de notificação que você está comentando elas. Você pode criar subtarefas para essa tarefa específica que você está de criação do projeto. Você pode registrar as horas, como eu já comentei, certo? Anexar os documentos seus relacionados a essa tarefa, criar fóruns de discussão, que eu vou mostrar posteriormente. E aqui temos outros itens que você pode explorar, certo? Então, ok. Ainda assim, temos, além das tarefas, uma parte separada dos Ouro Projects, que ela considera como erros ou bugs, né? Vamos colocar aqui, erros. Porque você trata software, você faz otimização de software, você vai usar muito essa parte aqui. Você vai simplesmente clicar e apresentar um problema, que é diferente de uma tarefa, certo? Uma tarefa, você precisa executar. Um problema, você precisa resolver. Você resolve, busca o problema e resolve, né? Então, você vai ter esse recurso aqui interessante. E aqui a visão do calendário, né? Você percebe que no momento que a gente já tem o escopo do projeto definido, nós temos o calendário. Do lado esquerdo ainda, temos a parte de documentos. A parte de documentos, você pode anexar documentos aqui relacionados ao projeto, fluxos, de processos. E você pode criar, basicamente, um drive aqui, que você consegue gerenciar pastas, arquivos, criar arquivos diretamente aqui, online, sem precisar abrir um Word, abrir um Excel. Excel, você abre tudo por aqui mesmo, online. E vamos agora para outros módulos interessantes aqui, ok? Nós temos no Zorro Projects a parte de usuários, que é onde você pode convidar as pessoas para participarem. Users são as pessoas aqui que podem participar como trabalhadores do projeto ou que executarão um projeto com você, certo? E usuários clientes, por fim, você cadastra aqui a empresa do usuário cliente. Você consegue colocar aqui o e-mail do contato dessa empresa aqui. E algumas outras características. Vamos adicionar. No momento que eu tenho a empresa registrada aqui, eu já tenho a primeira pessoa convidada para esse projeto. Eu posso simplesmente clicar nesse ícone aqui pequenininho, que tem do lado da empresa adicionada, e adicionar mais pessoas, mais clientes dessa empresa, ok? Então, eu posso, aí, Matheus, vamos lá, thebrand.com.br, já adicionar novo usuário, opa, matheus, arroba, thebrand.com.br. Adicionar, pronto, ele é cliente, ok, cliente, adicionar, então ele vai receber um e-mail. Aí, nesse momento, o Matheus recebe um e-mail de notificação de que ele precisa criar um login e senha para acessar o portal do cliente, que é esse aqui. Basicamente, a visão do nosso cliente é igual à nossa, certo? Mas, com alguns módulos a menos, algumas restrições, né? Que ele não consegue ver, por exemplo, essa parte de usuários, ele vai ver, basicamente, as tarefas, né? E é legal, o cliente seu pode também ter que trabalhar em alguma tarefa. Então, você pode adicionar aqui, por exemplo, o Matheus, numa tarefa específica, por exemplo, reunião com o cliente. Quem vai participar? Matheus, eu e o Marcelo. Pronto, já salva, né? Então, você pode aí definir tarefas para o seu cliente. Voltando para a versão clássica aqui, das listagens de tarefas, você consegue fazer uma gestão por aqui também, bem rápida, ok? Gerenciando os status, gerenciando as porcentagens concluídas e assim por diante. Agora que você já sabe como gerenciar o projeto, né? Nesse resumão aí que eu fiz e rápido, você consegue também coletar aqui a parte de gráficos, né? Em relatórios. Então, na parte esquerda aqui, temos três pontos também, né? No mesmo local do menu. E você tem aqui a parte de relatórios e gráficos de horas, ok? Vamos clicar em relatórios. Você percebe que ele já lista aí algumas possibilidades de relatórios prontos para você. Muito interessante. Ou seja, gráfico Gantt. Bom, gráfico Gantt é famoso, né? Como que a gente vai utilizar o gráfico Gantt? Ele já te joga aqui na tela um tutorial e você já tem aqui toda a estrutura do seu gráfico Gantt, do seu projeto que você acabou de criar. Não é maravilhoso? Olha só, aqui é a parte, o vermelho, essa linha vermelha é onde inicia o projeto. É onde inicia essa etapa, essa meta, ok? A etapa 1, que na verdade é onde inicia o projeto também. E o final desse ponto é o final dessa meta, quando ela finaliza. Aí temos a etapa 2 também, lá em cima, né? Ela está ao contrário aqui, listando a etapa 1 embaixo, a etapa 2 em cima. Então, temos a etapa 2, onde o ponto vermelho lá em março, só ela começa e termina lá em abril, certo? E muito interessante que na visão Gantt a gente pode mudar a data da meta, encurtar ela, organizar ela certinho. Na meta nós temos também as tarefas aqui, ok? Então, a gente consegue gerenciar tudo por aqui, pela visão Gantt. Isso é muito interessante, não? Vamos agora aumentar o prazo dessa tarefa em específico, que é a reunião interna, ou diminuir. Então, assim, não. A reunião vai ser apenas nesse dia aqui, no dia 5. Eu simplesmente arrasto e solto e ela simplesmente adiciona aí já esse período que eu quero. Criação do projeto. Bom, vamos arrastar aqui a criação do projeto para trás, né? Então, você pode arrastar para trás e diminuir ou aumentar o prazo dessa tarefa em específico de criação. Então, vamos para frente. Então, o projeto está se estendendo aqui até lá na frente, né? Então, como está muito ruim de eu visualizar, eu tenho do lado superior aqui direito um ajuste que eu posso fazer. Ou seja, eu posso diminuir aqui a minha tela e eu consigo ter uma visão bem mais ampla aqui do projeto, de início a fim, da linha do tempo. Você percebe, então, falando em linha do tempo, que nós temos uma linha do tempo aqui pontilhada, certo? Nós estamos no dia 14 de fevereiro, então ela vai apontar aqui e já vai colocar o que está aqui para trás. Então, para gerenciar essas tarefas por aqui também, você percebe que você tem uma forma de arrastar e aumentar um lado e o outro, certo? Você pode adicionar novas tarefas aqui nessa etapa, adicionar nessa etapa de validação ou nessa de alinhamento. Você pode simplesmente clicar em adicionar. E aqui ele te dá já um escopo aí de duração de cada tarefa, ok? Agora, a gente pode também ter outros gráficos interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês, ok? Novamente, clicando aqui em relatórios, vamos lá, relatórios, voltando aqui, nós temos a utilização de recursos. O que seria a utilização de recursos? Seria a sobrecarga de cada pessoa para cada montante de tarefas, né? Então, ele faz uma média, ou seja, em relação a horas, né? Então, o projeto ele vai ter 60 horas. Essa pessoa aqui, ela tem aí a possibilidade de trabalhar 8 horas por dia. Então, se ela tem mais horas alocadas para ela no dia, ela vai sobrecarregar. Então, vai ficar pesado para ela, ok? Quando está verde assim, é porque ainda está suportável. Então, a gente tem aqui trabalhos alocados. Aqui está 100% alocado, 100% alocado. E aqui estamos, basicamente, com trabalhos livres. Então, aqui está 100% livre na quinta-feira e assim por diante. Então, quando você tem várias pessoas trabalhando, você vai ter uma listagem aqui da alocação e sobrecarga de cada uma. Voltando aqui na base de relatórios, nós temos o gráfico do planejado versus real, o relatório de tarefas geral, relatório de erros, problemas ou bugs, certo? E também relatório de horas. Mas o relatório de horas, é muito interessante que você visualize esse tipo de gráfico aqui no menu do lado esquerdo. Você tem aqui gráficos de horas. Você pode acessar diretamente aqui no menu, gráfico de horas. E aí sim você vai ter um gráfico ou um relatório, né? Vamos colocar assim. Que você consegue mandar para o seu cliente facilmente. Porque com essa gestão desses gráficos, você sempre vai tomar atenção aqui. Se ele é em lista ou ele é em grade, sabe que você quer a visualização dele em grade, ou ele é por mês. Então, você vai ver a alocação aqui de quantas horas. Dia 14 foi uma hora e meia trabalhada. Eu sempre sugiro colocar em lista e aqui do lado direito superior você utilizar o filtro. Por que o filtro? O filtro que vai definir qual a extensão do que você quer ver de horas. Ou seja, eu quero ver as horas somente desse mês, somente dessa semana. Geralmente ele já vem padrão, já selecionado a semana. E geralmente as empresas ou os gerentes, eles precisam da extensão do projeto inteira das horas, né? Para gerar um relatório para enviar para o cliente. O que é muito comum. Se você quiser do mês, somente desse mês, os relatórios alocados para esse mês e trabalhados, só localiza aqui e ele vai dar o relatório total. Se não, clica lá no filtro novamente, extensão, você seleciona a extensão do projeto inteira e localiza. E aí ele vai te dar a extensão de todas as tarefas e todas as horas, no caso, trabalhadas. E quem trabalhou, os comentários trabalhados. E aí só falta exportar, né? Vamos lá, três pontos do lado direito. Você consegue exportar para PDF. Certo? Então, você clicando aqui, ele já vai... Você gostaria de criptografar, ou seja, colocar uma senha nesse PDF? Não. Não quero colocar senha. Aí ele vai já baixar aqui esse relatório. Aqui você tem a opção também de exportar como gráfico, tá? Daí você precisa configurar aqui a extensão também do projeto. Do projeto D para... E aí ele vai te jogar como gráfico. Aqui está o nosso PDF gerado do gráfico, certo? Que você pode visualizar. E ele fica assim. No caso, a gente tem poucas horas aqui trabalhadas nos projetos, porque é só um exemplo. Você pode enviar para o seu cliente desse formato. Perfeito, então. Bom, foi bastante coisa já. Eu acho que eu... Eu espero ter conseguido, né? Passar aí de forma rápida um escopo ou um resumo de como o Zorro Projects funciona na sua base geral. E claro, né? Vamos continuar agora. Vou mostrar para vocês como que vocês vão configurar a parte de administração dos Zorro Projects. Que eu estou dentro de um projeto aqui. Então, eu já passei essa parte do projeto. Então, eu vou mostrar ainda em um outro vídeo, no próximo vídeo, como que você configura um modelo de projeto, né? Para você não precisar criar um projeto e aí definir nesse projeto as tarefas, tudo de novo. E você ter um modelo pronto de projeto. Que simplesmente você executa e ele já joga as datas perfeitas para você. O prazo de cada tarefa, quem que vai fazer cada tarefa. E os documentos já anexados, perfeitamente. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo.